O Atlético vai de novo ao ataque com Guilherme, Cicinho e Alessandro derruba Genalvo. Falta o pênalti. Veja que foi falta, mas o juiz deu pênalti. É a chance de Guilherme. É o gol de Guilherme. Gol, Guilherme. De novo a jogada começa com ele. Passa por Cicinho e termina com Alessandro. A festa é mais bonita que o gol. A torcida mineira concorda.